Canal Remix, o maior canal de Dutch House do Brasil Patrocínio, JW Materiais para Construção Imarte Hamburgueria e Boideia Design Publicidade Fica de lado Fica de lado Tô no baile de lança na mão E as amigas me deu cadizão Pitbull bolado, comedor de perigate Mais profissionais, dono ativo sexo Fica de lado 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 Ai, vai Ai, fica de bota Ai, fica de bota Eu tô no baile de lança na mão É, amiga, me deu cadizão Pitbull bolado com medo de pirinete Mais profissionais, não, eu tiro o sexo Fica de lado, pô, mãe Vou te caducar Vão pra dar uma onda Fica de lado Toma 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 Ai Vai Fica de lado Toma 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 Fica de lado Ai Fica de lado Fica de lado Ai Fica de lado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.